Olá a todos, meu nome é Kleber Fernandes, Rede de Qualidade da AGV Logística, profissional atuante em mais de 16 anos em operações logísticas. O meu discurso, a minha contribuição para a categoria, é para que os farmacêuticos atuantes e transportadoras fortaleçam a sua atuação técnica, até porque estamos em uma evolução ao longo dos anos. Essa evolução, ela tem proporcionado a todos os usuários de produtos farmacêuticos uma segurança técnica e uma robustez na atuação do profissional. A presença do farmacêutico nas transportadoras garante às empresas e aos usuários tudo aquilo que foi idealizado, planejado, desde o momento da fabricação do medicamento até a entrega no cliente final. Sendo assim, essa é a minha forma de contribuir para que empresas e profissionais valorizem a atuação do cargo técnico, fazendo com que tenhamos o melhor para o usuário final.